Mestre como é ser um grande garoto Crescer não é tão fácil assim Cada dia na vida é uma nova surpresa Caio, Caio, sou Caio Sou eu! Olhem o pobre Caio Ele caiu de sua bicicleta Vamos ver como tudo aconteceu, está bem? A historinha de hoje é chamada Caio se machuca Caio e seu pai foram dar um passeio em suas bicicletas Vamos arrumar para ficar bem direitinho Certo? Certinho! Certo! Você está pronto para irmos? Estou sim! Oi, Sr. Hinkle Olá, Caio Bonita bicicleta Onde estão indo? A gente vai para o parque Um bom passeio Obrigado O que devemos fazer agora? Nós olhamos para um lado Depois olhamos para o outro lado Isso mesmo Caio adorou falar para seu pai Como se deve atravessar um cruzamento Uau! É a Sara Oi, Caio Oi, Sara Caio gostaria de poder andar como Sara Olha para mim, papai Caio, olhe para onde vai Você se machucou Caio não havia se machucado muito Mas ele não gostou de cair da sua bicicleta Enquanto seu pai estava olhando Não É melhor voltarmos para casa Caio se sentiu muito melhor Quando seu pai colocou um curativo Pronto, já está bem limpinho Agora espera um pouco O que vocês estão fazendo? Olha, papai Eu pedi para a mamãe colocar mais esse aqui Hum, tem mais um no seu dedo, filho Eu pedi para a mamãe colocar este também Hum, eu acho que você não precisa de mais nenhum, não é? Não, mamãe Esse é o Rincon, veja Ah, parece que tem alguns dinossauros no seu cotovelo E no joelho também E no meu dedo também tem Estou certo que você tem mais dinossauros em você Do que qualquer outro garoto da rua Deve estar muito orgulhoso Hum, hum Hum, hum Hum, hum Hum Tchau. Tchau.